Música Não transfira responsabilidade nem pra Juno nem pra Mariso A responsabilidade de libertar Pedro Velho é de cada um de vocês E até dia 27 não deixe de pedir nem um voto Pode ser que você não tem um companheiro Maurício Chega lá no Partido dos Trabalhadores do nosso mandato Que deu contribuição pra Pedro Velho Nós temos, viu Júlio? Contribuição pra Pedro Velho através do meu companheiro Maurício Porque eu tô trabalhando atrás de toda essa cidade E sei que Pedro Velho é uma cidade que como muitas outras Inclusive como da minha terra moçalão Gostam de uma palavra e gostam de viver a liberdade Música